Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Revendedor do mercado pago. Nesse vídeo estarei falando em relação a isto e como que eu investi R$68,80 e ganhei mais de R$5.000,00 fazendo isso, virando revendedor do mercado pago, indicando os produtos, que são as maquininhas. Mas antes disso eu vou te pedir, se for útil para você depois desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou explicar para vocês, pessoal. Eu adquiri essa maquininha algum tempo atrás, no valor de R$68,80 e indiquei para as pessoas e ganhei mais de R$5.000,00. Na época estava R$68,00, atualmente custa R$58,80. Nossa comissão é de R$50,00 por máquina indicada. Você pega o teu link e indica para outras pessoas. Quando alguém compra, você ganha R$50,00 na sua conta do mercado pago. Aí você pode estar fazendo saque, pagamento, transferência, o que você preferir. Não é obrigatório adquirir as máquinas, mas claro que se você tiver elas, é mais fácil. Você consegue vender sem, há possibilidade, sem dúvida nenhuma. Mas se você conhecer ela, tiver em mãos, fica mais fácil. Caso você também for mostrar para alguém ou for fazer vídeo, isso acaba facilitando. Se você quiser conhecer as três máquinas que estarei falando para vocês, deixarei o link na descrição desse vídeo. Esta custa R$58,80. É a mais simples, via Bluetooth, precisa de celular. Basicamente ela serve apenas para inserir o cartão aqui do lado e o cliente digitar a senha. Custa R$58,80. A nossa comissão é de R$50,00. A outra é a Point Mini. É bem parecida com essa, só que ela é azulzinha. Custa R$107,00. A nossa comissão é de R$60,00. Ela não tem a necessidade de ter um celular para fazer, efetuar ali o recebimento. Ela funciona através de dados, um chip que vem junto ou Wi-Fi. Então custa R$107,00, ganhamos R$60,00 de comissão. E a outra é a Point Pro, que custa R$298,00 e a nossa comissão é de R$150,00 por máquina indicada. Essa, ela tem ali o comprovante impresso, ela vem com a bobina ali de papel para você, com cinco bobinas. E ali sai o comprovante impresso, diferente das outras duas. Também ela vem com chip e Wi-Fi, sendo uma das opções. Bacana que essa já está recebendo aí também através do QR Code, que acredito que seja uma grande tendência. Em breve, até pela recente notícia que o Banco Central vai ter a opção do PIX, que todas as pessoas que têm CPF ou CNPJ terão o QR Code. Então facilitará bastante. Eu sempre uso o QR Code, vejo que muitos estabelecimentos ainda nem sabem o que é isso. Então é uma tendência, acredito eu que tem um mercado gigante aí. Então essa maquininha é bem interessante. A gente pode estar virando revendedor desses produtos, pessoal. Basicamente, você não precisa adquirir, mas como eu falei, caso você tenha, é mais fácil. O ideal é você conhecer todos os detalhes sobre ela, taxas, como que ela funciona. Quanto mais informação você tiver, melhor, mais chances você terá de recomendar ela. Quando você recomenda, você ganha comissões. Não tem segredo, pessoal. Então basicamente é isso. Quem tiver interesse, deixarei o link das três maquininhas na descrição. E também você, caso não queira adquirir nenhuma, você pode estar baixando o aplicativo, pegando o teu link e já recomendando para outras pessoas. Tente buscar o máximo de informações sobre elas, usa as redes sociais, ou às vezes você tem um amigo que não está aceitando o cartão ainda, ou tem uma maquininha que talvez esteja pagando uma taxa maior que é da Mercado Pago. Todos esses detalhes acabam ajudando aí para você indicar e ganhar comissões. Então é isso, galera. Espero ter ajudado. E aproveita que isso é uma excelente oportunidade. Um grande abraço.